MÚSICA Vamos jogar um pouquinho de MX x ATV Supercross Esse jogo aqui é bem da hora mesmo Vamos lá 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ainda estou em segundo lugar, só pulando A CIDADE NO BRASIL 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 Tan истории Acende Como posso Ta alcançando ele PASSA PASSOU PASSA PASSOU PASSA PASSA Segura Segura Segura! Segura! Segura, mano! Segura! Segura, mano! Segura! Vai! 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 Relaxa! Vai, mano! Vai! Chave de ouro! Chave de ouro! Porra! Ganhei, caralho! Acabou, não? Caralho! Eu ganhei, cara! Achei que não tinha acabado, não!